Esteve, parece que tá fechado. Maqui, tá escrito aqui open. Aqui tá escrito open. Abre a porta, por favor. Ah, tá. Ué, mas não tá abrindo. E tá escrito aqui puxa. Tô puxando. Puxa e lê com x? Não é inglês, né, Tetê? É. Acho que eu vou tentar abrir aqui, peraí. Maqui, essa merda tá quebrada. Essa porta tá com defeito. As vezes é questão de jeito, tá? Adorei esse teu jeito, deixa eu te ajudar, vai. Vai, vai. Ô, delícia! Ó, vou fazer igual o finalzinho, fazer lá no cerão quando a porta tá quebrada. Vou arrombar. Não, peraí, calma, Tetê, será? Você é bobo. Vai arrombar, Maqui, você é bobo. Bora. Não, tá, e você eu confio. Tá, vamos lá. No três, hein? Tá. Vamos lá assim. Já? Ah, ô, Ferdinando, para com isso. Pelo amor de Deus, você tá em Miami Beach. O que mais tem aqui é gay escandaloso. Ai, Dona Sua, mas eu não gosto desses gays esses esquisitos, meninguidos, não. Eu gosto de cafuçu, entendeu? Olha só como as bichas daqui são estranhas. Eu não gosto disso, não. Saudades dos meus cafuçus. Cafuçu é que é bom, né? É. Ferdinando, você que é colado com o Iemanjá, por que que tu não vai lá e pede um belo de um cafuçu gostoso? Maravilhoso? Dona Sua, você me deu uma ideia maravilhosa. Ah! Bye, bye! Iemanjá, I have a little problem. É que eu não tô gostando muito dos bofs daqui. Esses gringos são esquisitos, as bichas desmilinguidas. Eu não gosto muito. Teria como arrumar um cafuçozinho pra mim? Eu só queria umzinho pra eu poder me divertir aqui em Miami. Por favor, Iemanjá, eu nunca te pedi nada. Não. Não, não. Não foi isso que a gente combinou, não. Go back to the sea, oferenda. Go back to the sea. Não, eu vou pro Procon desse jeito. Eu não pedi raça, ela mandou uma raça. Go back to the sea. Ai, gente, pelo amor de Deus, ela tá se aproximando. Don't touch me. Eu vou no Procon, hein. Sai de perto de mim. Não foi isso que eu pedi. Eu não tô acreditando que a gente tá em Miami, Chubiru. É que Miami? Aham. Então Miami. Hey! Watch out! É um assalto? Não, não. Picture. Picture. O que que ele tá querendo? Não, quer uma foto. No picture, thank you. Ah, não, não. Vamos embora. Come on, guys. Take a picture. Ah, you and me. Por que ele quer uma foto nossa, hein? Não, we don't want picture, ok? Thank you. Fuck you. Oh, come on, guys. One picture. One picture, you and me. Cara chato. Ok, ok. One picture, ok? Just one. Vamos tirar só uma foto, vem. Tá, tá bom. Vai. Não, não. Ah, não toque. Ah, alright. Ah, yeee. Yeah, cheers. Thank you. Bye-bye. Vaza, vaza. Sorry hey, you gotta pay for the picture, money. What? Que que ele tá dizendo agora, hein? Que que a gente pague pela foto? Não vou pagar nada. A gente aceita tirar foto sem dar que a gente pague. Muita cara de págo. Absoluto. E ó, seu figurino tá muito esquisito, velho. Tá mesmo, tá peanuts, tá perna fina, tá ruim, sai. Não, não, não. Come on, guys. You gotta pay for the pension. Come on, money, money. No payments! Não vamos pagar nada! Nada! You pay. Eu não disse que era saio! Sai! Sai! All right, guys, you gotta pay... Oh! Eu sou treinado pra saber essas informações todas, entendeu? Em qualquer lugar, dia ou noite, em qualquer situação, eu tenho que saber ou não. Tá bom, então pra onde é a praia? Ó... Admite que está perdido? Eu... eu não tô perdido. Eu só pensei, se eu tivesse perdido, eu estaria perdido. Se eu tô perdido, eu não tô perdido. Olha só. Ó, atenção. O sol nasce lá. Então, ele se põe pra lá. Né? Então, o norte só pode ser pra lá. Como é que você sabe que no norte está a praia? A senhora tem o certo da praia? Francamente, né? Vamos pedir uma informação. Hi! Information! Information não, Dona João. Não precisa disso. Information? Sim! Hi! Information! Aí, eu já tô com os transactions. Hi! Putz! Querida! Donde fica a la praia? O que é isso? Praia! 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 Praia? Subiruba, eu tive uma ideia. Que ideia, Michael? Andei pensando, pensei outra vez, repensei de novo. O que você acha da gente transar aqui dentro, hein? No posto? Um amorzinho gostoso. Um amorzinho. 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 Jéssica, a menina tá se afogando. Que? Não vai lá. Como não, Jéssica? A garota vai morrer. Não tá se afogando. Isso é fake news. Tá na cara. Não é fake news. Ela vai morrer. Eu preciso ir. Que porra é essa, Michael? Ela precisa de respiração boca a boca, Jéssica. Nada disso. Olha aí. Não tô te dizendo que isso é fake news. Claro que é um amorado. Vagabunda. Tá achando que isso aqui é o quê? Suruba de Noronha. Volta aqui. Bicho. 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 Bicho.